Olha essa história que eu vou compartilhar com você agora, para um pouquinho o que você está fazendo para assistir o Gotinão aqui no Balanço Geral na Record TV ao vivo. São quatro amigos, o Matheus, de 25 anos, Matheus, ele é amigo do Ítalo, do Farley e do Jefferson. São quatro amigos. Eu digo era, porque eles não são mais amigos. O Matheus começou a desconfiar que a esposa estaria tendo um caso com um desses amigos, mas ele não sabia qual era. Ele viu uma mensagem e falou, poxa, meu amigo está saindo com a minha mulher. Só que ele foi lá e falou. Falou, olha, Ítalo, Farley, Jefferson, eu sei que um de vocês está saindo com a minha mulher, vou descobrir quem é, hein? E começou um clima estranho entre os quatro. Uma grande rixa entre eles. Sempre que eles se encontravam na rua, no bar, ameaças, acusações, até que o pior aconteceu. Você não imagina o que aconteceu. O Matheus estava no bar quando os três amigos chegaram. Ítalo, Farley e Jefferson. Só que eles chegaram, os três amigos juntos, dizendo, ei, você não fica falando que um de nós aqui... Os três partiram para cima dele. O Matheus, que desconfiava que estava sendo traído, foi agredido e morto. Ele morreu antes de chegar ao hospital. Detalhe da história. Ítalo está preso. O Farley e o Jefferson conseguiram fugir. São procurados pela polícia neste momento. Marcião, telão do Cotinão, vamos ver. Ana Paula é só sofrimento. É muito doído. É muito doído, mamãe. Eu não sei como eu vou me vencer, meu filho, não. O motorista Matheus Roberto Dias de Oliveira, de 25 anos, foi agredido e morto a tiros, horas antes da ceia de Natal. É a primeira vez que a mãe fala sobre o caso. A revolta de Ana Paula é porque os envolvidos na morte do filho eram amigos da família. Eram pessoas assim, de dentro do quarto da gente. E entrava na casa dele, que ficava ali horas e horas. Nadava, comia. Era dia de festa. Amigos, amigos de anos e anos. Aqui, Matheus aparece ao lado de um deles, padrinho de casamento. Esse outro registro é do aniversário do motorista. Segundo a mãe, os problemas começaram quando Matheus viu uma conversa da esposa dele com um conhecido. Ele se separou da mulher. Ele descobriu, por um acaso, a traição da esposa. Ele se separou, mas eles continuavam passando aqui, na minha rua. Onde eles viam meu filho, eles provocavam meu filho. Matheus foi agredido e baleado durante a comemoração de Natal. Quando Ana Paula recebeu a notícia e chegou na unidade de saúde, o filho já estava morto. O médico falou pra mim que ele chegou já. Não tinha mais o que fazer. Falei, doutor, o senhor não fez nada pra ajudar meu filho, porque na hora do desespero, né? Ele falou, dona, infelizmente, o senhor já chegou morto. Nós não tivemos o que fazer por ele. Nós não tínhamos o que fazer mais por ele. Os três suspeitos de terem participado do crime foram identificados pela polícia e tiveram uma prisão temporária decretada pela justiça. Até agora, só um deles foi preso. Os outros dois são considerados foragidos. Esse é o momento em que o homem preso chega na delegacia. Esses são os homens procurados pela polícia. Agora ele está foragido, ele está com manda de prisão temporária, o Jefferson também, que é o atirador. E esse menino, que é o Ítalo, que de uma certa forma participou, porque ele estava na contenda anterior, foi até a casa do Jefferson para chamar o Jefferson para resolver a situação. A dona de casa espera justiça pela morte do filho. Eu, minha família, a gente ainda assim, às vezes, a gente pensa que a gente está vivendo um grande pesadelo, mas nós vamos acordar e ele vai voltar, sabe? Não sei como vai ser nossa vida. Eu não sei como que eu vou... Deus não me ensinou a viver sem meus filhos. Olha, hoje em dia, banalizou a palavra amigo, né? Porque se era amigo, não fazia um negócio desse. Se era amigo... Se é amigo mesmo, o cara senta e fala, ó, amigão, deixa eu te perguntar uma coisa pra você aqui. Você está saindo com a minha mulher? E outra, conversa com a mulher também. O cara pegou a mensagem, quem é a pessoa? Só que os amigos se uniram e foram pra cima dele. Ele acabou morto. Exatamente. Situação complicada, né, Gotino? Ainda se juntam em concurso de agentes pra praticar um homicídio, né? Estragar a vida aí de um monte de gente. Inclusive as próprias vidas, né? Porque agora um está preso, os outros dois serão presos. Em breve pode ter certeza disso.